Essa daqui é a Micronorte, uma empresa que vende computador com qualidade. O que é computador com qualidade, Alô? Qualidade é você comprar um micro com certificado Intel, selinho Intel. É você comprar um micro com certificado Microsoft, um Windows 95 original. Isso é muito importante, né? Isso é primordial. Isso é o que te dá a garantia do computador. Sem contar que é claro, aqui você compra o computador, tem nota fiscal. Garantia do micro de quanto tempo? Dois anos. Tá, jóia. Então vem pra cá e faça bons negócios, tá? Esse daqui, olha, é um pacote completo. Você comprando esse pacote, você não precisa de mais nada, gente. É tudo o que você precisa. Na verdade, ele tem um Pentium. Um 66 MMX HD 2.1, 32 de RAM, multimídia criativa de 24 velocidades, fax mode 33,600, monitor ele é 15 polegadas e a impressora Canon 240. Vem mesa, estabilizador, internet, jogos, completíssimo. Sabe quanto? Uma mais 18 de 166,72. Olha, com uma mais 18 de 166,72 reais, você tem tudo o que se precisa pra trabalhar com informática, pra ganhar dinheiro, pra agilizar suas coisas. Agora, se você quer começar devagarzinho, quer só um micro, ele tem micros aqui a partir de quanto? Uma mais 18 de 99. Gostou? Vem conversar, olha, de segunda a sexta, das 9 às 7, no sábado, das 9 às 2 à tarde, domingo só que não abre. Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, em Santana, e o telefone é 6959-6661. E como a gente já tá chegando no finalzinho do ano, você compra, recebe um cupom e concorre a um palio zero quilômetro. Não perca a Micronorte.